Você viu algum produto ou promoção no site online Mobli e ficou na dúvida se era confiável ou não estar finalizando sua compra? Pensando nisso, a gente resolveu testar a loja, fazer uma compra lá e também fazer uma pesquisa na internet para ver a avaliação de outros usuários que já tinham comprado nesse site para poder trazer esse vídeo para vocês e dizer se é confiável ou não você estar concluindo a sua compra. E sem enrolar muito, já vou adiantando para vocês que eu acredito que sim, é uma loja bem confiável para você estar concluindo a sua compra. Se você viu algum produto interessante lá, eu acredito que sim, você pode estar comprando nesse site. Eu já vou explicar para vocês como eu cheguei nessa conclusão. O único pedido que eu ia deixar para vocês é clicar pelo link da descrição para acessar o site da loja na hora de fazer a compra porque clicando no link da descrição você é direcionado para o site oficial da Mobli e assim você evita entrar num site falso, numa página de golpe, por exemplo. Então por isso que a gente sempre vai deixar o link fixado aqui embaixo. Caso você ainda não conheça a Mobli, eles são uma das maiores lojas da internet voltadas a móveis. A gente tem algumas lojas bem famosas e a gente consegue perceber que essa Mobli tem crescido bastante porque ele tem uma diversidade bem grande de produtos. Eu vi aqui no catálogo deles, fala que tem mais de 180 mil produtos que são basicamente móveis em sua maioria para você estar escolhendo e comprando no site. E uma coisa bem interessante que eu achei enquanto estava pesquisando um pouco mais sobre essa loja na internet, tentando ver a opinião de outros usuários que já compraram nesse site, é que eles receberam o prêmio de loja mais querida de casa e decoração. Então entre uma premiação que foi feita entre todas as lojas que vendiam produtos desse tipo, os clientes escolheram em 2014 a loja Mobli como a melhor. Então isso já é um bom indício de que a loja realmente consegue atender bem os clientes para ser eleita a melhor da sua categoria em 2014. Já dando uma olhada nos sites de reclamação, a gente tem um reclame aqui que também traz uma avaliação dos usuários de acordo com o nível de reclamação, de solução que a loja traz para os questionamentos do cliente. E lá eles foram avaliados com selo ótimo, ou seja, uma das melhores lojas da internet na avaliação dos usuários quando existe algum tipo de problema, algum tipo de dúvida durante a compra. E além disso, o índice de solução de pessoas ficaram 100% satisfeitas com as soluções apresentadas pela loja quando aconteceu algum tipo de problema passou de 90%, o que é um índice bem alto também de solução de problemas da loja. Falando um pouquinho da minha experiência, eu comprei algumas banquetas para uma área de churrasqueira, como vocês estão vendo nesse vídeo. É um produto bem interessante que estava com preço bem atrativo nessa loja Mobli e o prazo que me foi oferecido para entrega era de 14 dias úteis e para minha surpresa o produto acabou chegando em 7 dias úteis, ou seja, exatamente a metade do prazo que eles tinham me passado. Então, para mim, foi uma entrega bem rápida. Lembrando que eu tinha escolhido a forma de pagamento e a forma de entrega mais barata que estava sendo oferecido lá pelo site porque eu sei que a maioria das pessoas vai acabar optando pela forma de pagamento mais barata e também pela forma de envio mais barata. E pelo menos aqui a minha experiência foi bem positiva porque chegou na metade do prazo. Então, como vocês podem ver, as minhas impressões sobre a loja são extremamente positivas. Eu queria fazer um convite a você que já comprou nesse site. Coloque aqui embaixo no campo de comentários a sua opinião. O que você achou da sua experiência comprando nesse site, no site Mobli. Ou se você está vendo esse vídeo, vai fazer a sua compra agora porque se sentiu mais seguro para estar concluindo a compra. Volta aqui quando o produto chegar e coloque a sua experiência no campo de comentários porque isso pode ajudar outras pessoas que ainda estão em dúvida em relação a esse site. Queria também pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal porque a gente está testando várias lojas, inclusive algumas lojas menos conhecidas da internet. A gente vai lá, compra um produto com o nosso próprio dinheiro só para poder testar a loja na maioria das vezes para poder trazer essas impressões para vocês. Então, o like e o inscreva-se e o comentário de vocês é muito importante aqui para a gente no canal. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima! E até a próxima!